Pessoal retirando a boiada rapidamente pra nós Escoacha, na sala ou no quarto, num depo ou no carro Eu sou sinistro, ele é que seu marido escoacha, seu amigo Atenção é Godem, Camalus, Braulio, Coimbra, o menino de Barbacena, Minas Gerais Camalus, seu marido, é do Justelino Amaral, também de Mercês Agora Maulino, aproveitou Braulio, Guimarães Repuxou lado, outro lado novamente Aí, aí, Braulio, Coimbra, palmas pro Braulio Cleide São Rodrigues Prefeitão, queridos, eu não, parabéns Parabéns, mais uma vez Escolinhares 2011, uma das melhores festas do Estadão Capixaba Cristiano Silveira, Cristiano da Silveira, de Mercês Vem por ele, vem por ele Vem por ele, o senhor deu sinais positivo, ele estampou o balaio Foi embora, eu passo o livro e vai lá Cristiano Estampa o corpo pra trás Aí, o ganhanteiro foi, foi embora Luciano Serra 4.7 o tempo dele 4.7 o tempo dela 4.7 o tempo dele 3.7 o tempo dela 1.·7 o tempo dela Vamos dançar É Flávio Machado, é Flávio Machado de Maracajú Ele vem no bad boy É do Juscelino ao Manaus, cabrinha Abriu, abriu, abriu o português Vem, mora, manhã, Deus, gosta, senhora Olha o cavalo, pulou só, cabe a duro Para você, tô batido e puxado aí Estão com o corpo pra trás É disputa, filha, batido, calma aí, Ligari A nota dele chegando 78, a nota 78 Preste atenção que vem agora ele, o Cleiton Maguiar Ele vem da cidade, primeiro seis A tropa do Juscelino Navarro é Hiroshima E já deu, se não abriu, abriu, abriu Olha o que eu falei, olha o que eu falei Capricha que eu vou guiar, uma, duas, assim Estão com o corpo pra trás Cadê as palmas de Lianes? Vira, Flávio Machado Luz, 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 Luz 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 Tá doendo muito? Você quer que arranca? Não, tá bom Atenção, atenção, médico Médico veterinário Médico veterinário não, moço Dentista Olha quem viu o doutor e já fez não Não, esse aí não Por que a gente não faz pra ganhar dinheiro, né, Robson? O que foi, doutor? Olha, olha o doutor como que chegou carinhoso Como é que é? Cala a boca, rapaz É extração, tem que arrancar E pelo jeito, tá inflamado, tem que arrancar sem anestesia ou vai dar anestesia? Anestesia geral Anestesia geral É Qual que é essa ferramenta? Você é truqueis Mas não usa nenhum boticão? Não, eu uso truqueis Truqueizão, então vai Abre a boca Faz ele abrir a boca Fala a boca, rapaz Tem que ser educado Tem que ser educado? Se não, eles não voltam Não, tá certo Tem que ser educado, senão não volta no dentista mais Gente do céu Aí Essa é enroscar Essa é pra ir dar lá no canal do dente É porque a raiz dele é profunda Aí tem que ser arco de... Anestesia já foi Essa aqui é pra arrancar a raiz profunda Ah, vai pegar a raiz profunda Lá de dentro, vai lá então A perninha fechou Cala a boca Saiu Saiu Seu dente, meu jovem Não, esse não é o dente, não Essa é só a bactéria do dente Olha aqui Atenção, crianças Que não escovam o dente Olha o tamanho da bactéria Quando de manhã cedo Vai pra escola Não quer escovar os dentes Aí Aí dá essa bactéria Então dá o conselho pra escovar o dente Não quer escovar o dente Se não escovar A bactéria mora lá dentro E a mãe dele chama eu pra arrancar o dente O Grosop vai tá arrancando dentro de criança segunda-feira Vai lá Agora com carinho, Grosop Não sai O que é isso, Grosop? Isso aqui é um lança-míssil Lança-míssil Mas não tem nada a ver com dentista, cara Por que que não tem? Lança-míssil Isso é pra guerra É tecnologia não Veio da China Passou no Paraguai Chegou aqui no Brasil É verdadeiro Veio da China Passou no Paraguai Tá legal Vai Agora sai Agora o dente sai Quer ver? Sai daí, Grosop Saiu Saiu Olha onde o dente caiu aqui Rapaz, tá todo inflamado, Grosop Inflamado demais da conta Cheio de bactéria ainda Esse não escovar os dentes Ele é da Paraíba Não escovar os dentes de jeito nenhum Valeu Parabéns, Grosop Quem gostou, bate palmas Alegria, desconstração É pra trazer carinho Pra trazer o sorriso No rosto de cada um de vocês Ele vem, é Paulo Freitas O menino de Jaguaritama, Ceará É miragem da fortaleza Do André e Padeto também Valendo um carro Abriu Abriu o poteiro Vamos para a menina Em busca de um carro Zero quilômetro Aproveitou O joelho do boi Cadê o grito do povo de Linhares Ajuda lá Foi do outro lado Palmas Sou bonita Sou bonita Nossa mãe de palmas É o menino na disputa Final em Touro A nota dele 87.5 Ele assumiu a liderança Com essa nota Felipe Alton Santos O menino de São Mateus Espírito Santo É legião da fortaleza Do André É porteira A banha se abriu Abriu a porteira Vamos embora A garota Aproveita o touro Alinhou Alinhou o boi Entrou na roda Do lado direito Aproveitou Mais uma vez Do outro lado Cadê a cara O menino de São Rodrigues O menino de Elifelto Decolou Godentouro Ex-Bolinhares 2011 Com Nova Brasília A pista certa Para sua economia O show Men Glade São Rodrigues Atenção Atenção De 78 No Romulo Medeiros De São Mateus Espírito Santo É todo Trombadinha Da fortaleza Do André Também Atenção Confiriu Abriu Abriu A porta Vamos embora Menina Disculpa Final em Niáres Valeu O carro Zero quilômetro Ai foi pra direita Foi embora Chega o boio Salva a vida Puxou palmas Glade São Rodrigues Glade São Rodrigues O Silma De Colorado No Paraná É todo Sangue frio Pra ir Da fortaleza Ganhar um carro Zero quilômetro Já em seu currículo Balançou a cabeça A disputa Final abriu A proponteira Vamos embora Menino Isso Marcos Vai parar No voo E acompanhou É do outro lado Cadê as palmas Ai Sai de baixo Do lado esquerdo Glade São Rodrigues Glade São Rodrigues Lava a porta A janela Abenção José Renato Menino De Divino De São Lourenço Vai trazendo Toro Macadami Pra ele Da fortaleza Do André Pediu Calma Novamente Abriu Abriu Abreu Porteira Vai Garota Aproveita O torre Ele é seu Em cima Do pedido Voltou Novamente Atenção Olhou a cabeça Do boi Puxou Caiu Voltou E o chupado As palmas Nossa Nossa Assim Você me mata Mas calma De famas É o menino Ai Ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim Você me mata Ai Se eu te pego Ai Ai Se eu te pego A nota dele Nota 84 Pontos Nota 84 A galera Atenção Analisou O festival Do Andrade Nossa Senhora Das Dores O menino É da equipe Búlcaros Representando A equipe Búlcaros Atenção Analisou Novamente Levou Braço Esquerdo Abriu 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 São Rodrigo Leite São Rodrigo Leite Mas salva de palmas ao menino que decolou em couro Leite São Rodrigo Show 89.75 Vai Por você Atenção Vem trazendo o menino da equipe Curumá Veículos É Nilson Júnior que vai trazendo do outro lado Todo o combate da fortaleza Abriu Abriu A porteira Vai garoto Plangeou Voltou Ai Que touro Duro Combate E Nilson Júnior de Afonso Cláudio Combate da fortaleza Máquina Arnaldo de Paula O menino de Afonso Cláudio Touro Coiote Também da fortaleza Do André Espadeto Atenção Arnaldo Abriu Abriu A porteira Vai garoto Aproveito Touro Entrou na roda Voltou Fecha a perna Fecha a perna Analisou Na perna esquerda Vai menino Em cima do boi Foi embora Cleidson Rodrigues Cleidson Rodrigues Hernandes Oliveira Hernandes Oliveira A disputa final Boiadeiro E amanhã de presente Pra vocês Show com Lauriette Cassiane Abriu Abriu A porteira Viajou É lá Equipe Panã Equipe Panã Olha o estilo Diário Capricha Boiadeiro 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 Tem ainda David Quilan Tem amanhã Show com Lauriette Cassiane E David Quilan Pra galera Aí Amanhã Mais um Grande espetáculo Pra vocês Chegando a nota 85 A nota dele 85 Tem mais um Fundo roteiro Em todos Juan Schmidt Luan Schmidt São Gabriel Da palha Ele vem do Desatino É boiado Do seu Rui Na de Aracruz Apenas quatro Pombos Se aparece Equipe Da liderança Vai embora Abriu Abriu Explodiu Ali O barra E o nada Capricha Boiadeiro Ele sai Boiadeiro No desatino Em um quarto De hotel Loucamente Apaixonado 6.7 Eu estive Vamos dançar O barra O barra O barra O barra Vem embora Carlos Andorio Carlos Andorio Pedro Caralho Vem lá Ele vem no Taduro Ele vem no Taduro É boiada Do seu Rui De Aracruz Ele é gente Ele controla Ele sai Ele esputa Final Chegou Chegou Vai na boiadeiro Vai lá Boiadeiro Caralho Deixa lá Em cima do Taduro Em cima do Taduro Cortou Olha lá E trope a nota Contra a mão Tá na liderança Tá na liderança Tá na liderança Oitenta e três A nota dele Oitenta e três Na puta Vem aí Não tô de lado não Eu pego a mulher Ali louco O meu caminhão Tô vem aí Eu faço o meu Ele vem para ele Lucimar Pereira É outro Capricha Barriga Cachoeira Da feminina Equipe Premax Equipe Amarela Ele vem no Guri Preto É do Cebu Porto Nova Brasília Abril A figura Preto Cabriche Cabriche É boiadeiro É da Premax Ele Rodolpio Na mão dele Ali Assim joga o braço Menino Oitenta e cinco ponto vinte e cinco Oitenta e cinco ponto vinte e cinco E hoje tem Aí Fernando Sorocaba Marinho vai gastar a sua mão O boiadeiro Você tem chance de passar Sua equipe à frente Eu quero ver É do todo Porto Doce Cabrinho 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 Porteira Viajou Cabriche Marinho Robou por ali Tá na mão dele Aí Marinho Aí Marinho Vai bom Cadê as palmas do povo Vim pra mim Olha a nota Vai chegar Vai chegar A nota vai chegar Oitenta e sete E aí E aí E aí Vinhares Vamos dançar Tchau Oitenta e sete Carlos Alexandre Carlos Alexandre Tá na sua mão Carlinho Alexandre É o para tudo Do seu Rui O peso está em cima dele Ele vai dar sinal Abril 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 É o para tudo Foi bom Eu falei Vai lá Carlinho Vai lá Carlinho Tá com você Cadê o povo Carlinhos Vim pra com ele É pra ser campeão É pra ser campeão Oitenta e sete e meio Oitenta e sete e meio Mudaria de campeão Carlinhos Quero convidar Aqui à frente Nesse momento Terceiro colocado Modalidade em cavalo Em terceiro lugar Com cento e cinquenta e oito pontos Acumulados Comido de mercês Competidor vem à frente Cristiano da Silveira Recebendo Nas mãos do Júnior Barcelos A premiação Pelo terceiro lugar Na Espolinhares 2011 Vice-campeão Com 217 pontos Competidor de Bom Jesus Do Norte Espírito Santo À frente Valdecir Alves Valdecir Alves Para a entrega Da premiação O Paulinho da Pan Entregando o prêmio Do vice-campeão Rodemir Cavalo O campeão Do rodeio em cavalos Convido ele de mercês Cleiton Aguiar Cleiton Aguiar O campeão O campeão Recebendo o prêmio De campeão Nas mãos Do nosso excelentíssimo Senhor prefeito municipal Goerino Zambor Valeu prefeitão Parabéns Cleitinho Em quarto lugar Equipe classificada Com 297 pontos Equipe quarta colocada Equipe Premax Engenharia Terceiro lugar Com 504 pontos Equipe terceira colocada Dê um passo à frente Equipe Curumar Veículo Campeões Cinco competidores Representam Equipe campeã A equipe Que aqui se apresentou De preto A equipe Mucaruz Equipe campeã Equipe Mucaruz Equipe campeã Equipe Mucaruz Aqui Recebendo Das mãos Do nosso prefeito Municipal E do vice-prefeito Representante da Panam Paulinho E das mãos Do Goerino Zambor A chave Do automóvel Zero quilômetro Pra equipe Mucaruz Equipe campeã Parabéns aos meninos Parabéns Aos empresários E ao empresário da Bucaruz Pessoal que investe No rodeio Muito obrigado Paulinho da Panam Continua investindo Daqui a pouco A sua equipe Vai ser campeã Também Parabéns aos meninos Cleiton Aguiar Chega pra cá Recebendo Nas mãos Do prefeito Municipal A chave Da moto A moto Que é a premiação Do rodeio Em cabalos Parabéns Cleiton Aguiar Time after time I've done my sentence But committed no crime Do neve Do non-como Do dono Do clean Do non-como Do non-como Do non-como Do non-como Seme Tchau, tchau. Tchau, tchau.